Fala galera, a gente dormiu aqui em Pumamarca, no estacionamento gratuito que tem e agora a gente tá indo aqui no Centrinho, porque a gente vai garantir o nosso almô-café. É meio-dia agora, a gente não tomou café, então vamos lá procurar alguma coisa pra comer e vamos mostrar tudo pra vocês. É, na verdade a gente vai comer uma tortija, né? Que é o que tá no nosso cardápio já faz tempo aqui no norte da Argentina e aqui elas têm umas bem especial. Então a gente vai lá provar. Quanto é? Obrigado. Obrigado, amiga. Uma de bondiola e um pouco? Sim. E outra de champiñones. Champiñones e queso. E champiñones tem tomatito também, sim? E uma de bondiola e queso. Quanto é? A França pediu uma de champiñones e queijo e eu pedi uma de bandiola e queijo. Vamos provar, daqui a pouco vamos provar. Agora a gente vai lá pra Catauxa e seguir viagem, sentido Salinas Grandes. É um caminho maravilhoso. Se você não viu o nosso vídeo da Ruta 68, que é um local de tirar o fôlego, o que vem hoje pelo caminho é mais uma vez uma estrada de perder o fôlego. Tchau. 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 A gente tentou subir o drone, mas o drone acaba, devido a elevada altitude, ele acaba automaticamente baixando, né? Então acaba que ele não consegue registrar boas imagens em uma altitude muito elevada. Chegamos aqui, agora a gente vai pra esse ponto, que é um ponto de 4.170 metros sob o nível do mar. Vamos dar uma olhadinha aqui, tem algumas, uma vendinha, né? Como em todo lugar, tem o comércio e tem uma fila aí já pro pessoal bater uma foto, vou mostrar pra vocês. E a fila segue lá pro pessoal bater as fotos, a gente já bateu a nossa fotinha, a gente pode deixar aqui registrada. E a Franci, que não se aguenta, ela não pode ver um souvenir, o que que ela faz? Ué, a gente tem uma combinação de que todo lugar turístico que a gente vai, a gente compra um ímã de geladeira, ou um quadrinho, mas o mais bonitinho aqui era os ímãs de geladeira. Tá virado, né? Ah, tá virado. Aí ó, o marco da altitude aqui ó. 4.170 metros no marco. Falta ar? Quando caminha, falta. O nariz dói um pouco e a garganta tem um pigarro, assim, parece que tem um pigarro, é resseca. E a gente viu uma pessoa passando mal, né? Chegou aqui, desceu da van, tem umas vans de turismo também, assim. Desceu da van, foi descer da van e ela acabou passando mal. E agora a gente segue nossa jornada, pra onde que a gente vai? Segue pra Salinas. Pra Salinas. Bora pegar a estrada. Não sei se vocês vão conseguir ver, agora a gente vai começar a descer a montanha aqui. E mais uma vez a gente vai pegar uma estrada bem sinuosa. Então, bora pra estrada, que essa nos aguarda. Aqui no centro de informações turísticas é onde você faz o pagamento pra poder fazer o tour. Então, você tem que contratar um guia. A gente pagou 1.500 pesos, aí a gente tem direito a entrar com o nosso carro, só que o guia vai fazendo paradas aqui dentro do salário. E aí, a gente não pode entrar de carro sozinho, tem que ter o guia, né? Depois que você faz o pagamento, então aqui eles anotam o teu nome, da onde você vem. E aí vem um guia e faz uma lista, vai em um comboio de 4 a 5 carros. Então, tem que ficar aqui aguardando, eles vão chamar teu nome, aí vai aparecer o guia e aí você já pode pegar o carro e adentrar o salário. E aí, estamos entrando aqui então pra esperar a guia. A gente vai fazer com esse motorhome mais dois carros. Tá se formando uma fila, a gente tem que esperar o guia chegar. Ali tem mais gente também, né? Exato. Ali, provavelmente o pessoal com outro guia tem vários caminhos dentro do salário. A gente vai fazer um com a guia Zilda. Zilda. A gente vai mostrar pra vocês, a gente vai ter um momento de parada pra tirar fotos e tudo mais. Então, vamos lá conhecer esse salário, né? E eles vão de moto, né? Os guias. Olha só, lá ó. Tá indo o pessoal atrás do guia de moto por dentro pra poder percorrer o salário. Então, bora lá. Esperar a nossa guia pra nós também poder fazer o passeio. Exatamente. Bora. Chegando aqui na primeira parada, então, são as piscinas, né? Exato. Não é piscinas, é de onde eles extraem o sal ali, né? Local da extração. Aí, vamos lá agora. Dentro de uma zona geográfica, que é a Puna, que se caracteriza por ter um clima seco árido, pouca vegetação e pouca humedade. Então, galera, entrando aqui no salário, a gente recebeu uma instrução rápida da guia aqui. Existem três empresas que fazem extração no sal aqui. Tem alguns processos que a gente pode acabar falando mais pra frente, a gente pode terminar de falar isso. Mas, esse salário, ele se formou há 255 milhões de anos. E ele é cercado por montanhas, né? Todo ele cercado. A gente vai depois subir o drone e mostrar pra vocês. Mas ele é cercado por montanhas. Quando chove, na época de verão, dezembro, janeiro e fevereiro, até março, isso aqui se transforma num lago. E depois que se transforma num lago, a água acaba baixando, transformando numa camada de 1 a 3 centímetros de sal, que é feita a raspagem por máquinas e depois esse sal é comercializado. Existe uma outra forma, que são essas piscinas de sal, que elas ficam 14 meses cristalizando a água, né? A água brota naturalmente do chão e durante 14 meses se cristaliza. Eles retiram esse sal, que já vai pra comercialização, pro consumo humano e tudo mais. Agora a gente acabou de sair ali dos canais, aonde tem o sal ali cristalizando, né? E a gente tá indo agora pro Oroz de Salar, que é um lugar onde também vai ter o sal ali cristalizando, só que é mais... É de forma natural, né? Isso, de forma natural. Então a gente não tem muito tempo pra ficar lá, que nem aqui. A gente tirou umas fotos muito legais. A gente vai deixar umas fotos aí pra vocês verem como ficaram as fotos em perspectiva no salar. E agora a gente tá indo pra esse outro lugar e não podemos tirar fotos individuais, né? Só podemos tirar fotos em grupo, porque pra não prejudicar tanto a natureza, não permanecer tanto tempo lá, então chega lá, olha, tira foto em grupo e daí vai embora. É, segundo a guia, o local ele é mais sensível, por isso que a gente não pode ficar muito tempo, vai ser uma passagem rápida. Uma passagem rápida. Essas montanhas de sal que tem dentro do salar, a França vai mostrar agora pra vocês. São as montanhas que são responsáveis pela... Quem faz a raspagem aqui do salar, depois que a água baixa, nos períodos de chuva, depois que a água baixa, é feita a raspagem e é formada essas montanhas. Em toda extensão do salar, tem essas montanhas de sal, que as máquinas empurram e deixam ali, pra depois ser utilizado o sal. Mais um dia por aqui, nós passamos a noite na cidade de Susques, que fica aqui na ruta 52, né? 52. E hoje a gente vai se aventurar e vai pra Santo Antônio de los Cobres. Só que, um detalhe, né? Essa ruta de Susques a Santo Antônio de los Cobres é pela ruta 40 e é Rípio. A gente tá no início da ruta, bastante costeleta e assim, a casa tá balançando bastante, mas é a aventura do nosso domingo. São 123 quilômetros de estrada de terra, que é o Rípio. Depois a gente vai parar o carro, vou mostrar pra vocês o que é o Rípio e suas famosas costeletas. Aqui a gente agora tá passando numa área um pouco menos pior, a casa não balança tanto. Mas, no andar aí da ruta, acaba vibrando toda a casa. É tenso, viagem tensa. É. A gente vai pra Santo Antônio de los Cobres pra ver o Trem de las Nubles, que eles chamam, que é o trem com maior altitude do mundo e que tem o maior viaduto, posso chamar assim, né? O maior viaduto do mundo. Então, a gente vai lá conhecer esse viaduto e ver se a gente vai fazer o passeio de trem. Passamos aqui por um vilarejo, chamada Rua Ancar. E olha só, a gente passa por dentro do vilarejozinho. Olha aqui uma escola, inclusive, no meio das montanhas. Bem peculiar esse local. E olha só, se vocês conseguem reparar as casinhas lá no fundo, com um telhado de barro. Aqui, ó. Todas elas de barro, telhado com... Palha. Palha. Tipo uma palha. Palha e barro. Palha e barro. Muito diferente isso aqui. E o Rípio continua, né? Continua nos acompanhando. Campo de futebol. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas em cima dos telhados, aqui das casas, é cheio de pedra, nos telhados de zinco. Pra que, quando vier muito vento forte, o telhado não saia, né? O vento não arranque o telhado. Bem pitoresco esse local aqui, bem diferente. Paradinha no meio do caminho pra socorrer. É um senhor que caiu de moto aqui nessa areia toda. O Jonathan foi lá ajudar a empurrar. Olha só. Olha o areião aqui. Tem que cuidar pra não se desviar muito da estrada, porque senão, atola. O carinha caiu, mas ele tá bem. Não se fez nada. Tem as coisas dele ali. E olha só esse areião. A gente tem que ficar bem no meio, porque senão a gente também atola. Socorro feito? É, socorro feito. Ruim de desatolar esse areião, né? Nossa, a moto é muito pesada. Coitado, ele não se machucou. Ele acabou pegando um areião. E agora ele vai carregar as caixas dele, que são leves. Ele disse que tá tudo bem. Vai até Suskis, que é da onde a gente veio. Mas é pesada a moto pra tirar da areia. Nossa. E a gente também tem que cuidar pra não atolar no areião, né? Porque tem que ficar sempre no meio da pista. Não dá pra pegar muitas laterais, né? É. É, o areião engana. Quem tá de moto, ele disse que ele acabou achando que o terreno era firme. Pegou areia e jogou ele. Sorte que era tudo areia. Então ele caiu. E não se machucou, né? Vamos dizer assim, no fofo, mas não tão fofo. É areia, né? Ele não tava muito rápido. Ele falou, foi mais o susto mesmo. E ele sozinho não conseguia levantar a moto. A moto muito pesada mesmo. A gente em dois passou o trabalho. E é um lugar bem inóspito, né? Ainda bem que a gente passou aqui pra ajudar ele. A gente tá exatamente uns 30 quilômetros de Susque, que é da onde a gente saiu. E tem mais 96 de Rippo até Santa Tandela das Cobres. Vamos seguir viagem. Vamos embora seguir viagem aí por esse Rippo. Chegamos aqui em outra vilinha no meio das montanhas também. A maioria das casinhas todas de barro. Uma pracinha. Cidadezinha bem pequenininha também. Vilarejo, né? Nem uma cidade. O resto sei. O resto sei é o nome da cidade. Do vilarejo. Olha só. Então, galera, mais de 80 quilômetros percorridos de Rippo. A gente parou agora aqui. Tá dentro do carro. Tá ventando muito lá fora. Não vai dar pra ir lá fora e gravar pra vocês porque vai acabar comprometendo nosso áudio. Mas a gente parou ao pé de um vulcão que se chama Vulcão Tuzgle. E olha essa vista. Eu vou mostrar pra vocês aqui do nosso parabrisa. Olha essa vista. Aqui é o Rippo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir a ventania que tá andando. E lá é o vulcão. Vulcão Tuzgle. A gente vai seguir. Tem mais 51 quilômetros até chegar em Santo Antônio de Los Cobres. Mas a gente queria parar pra mostrar pra vocês esse lugar aqui que é muito bonito. Não sei se a câmera vai conseguir trazer com toda a clareza. Mas é um local bem diferente. Galera olha só o precipício que a gente se meteu aqui. Mas olha a paisagem né. Surreal. Vou tentar mostrar pra vocês porque tem muito muito vento e o vento tá extremamente forte. Dá uma olhadinha aqui ó. Olha isso aqui. Olha essa paisagem. E olha esse precipício aqui ó. Uma estrada muito bem. Olha esse precipício galera. E esse fundo colorido aí. Lá em cima na esquerda dá pra ver um pouquinho branquinho. É neve. Tá muito frio lá fora ventando muito senão a gente com certeza ia subir o drone. Mas vamos lá. 25 quilômetros pra gente chegar em Santo Antônio de Los Cobres. A gente tá saindo aqui do viaduto e tivemos que trocar de roupa colocar casaco porque o vento tá insuportável e muito frio né amor. Extremamente frio. Muito frio. O vento geladíssimo. Geladíssimo. Como a gente trouxe as imagens ali com a GoPro pra vocês não daria pra falar nada ali porque o vento tá puxando de uma maneira absurda e nesse exato momento oito graus lá fora então agora faltam 15 quilômetros sentidos Santo Antônio de Los Cobres vamos chegar lá vamos posicionar achar um lugar pra dormir a gente gostaria também encontrar um lugar pra jantar é porque a gente tá morrendo de fome não almoçou hoje né não almoçamos hoje comemos um mero sanduíche então mais 15 km de rípio e aí terminou aí terminou aí os 127 km de Susques a Santo Antônio de Los Cobres então galera continuando o vídeo pra vocês ontem chegamos tardão aqui em Santo Antônio de Los Cobres foi cansativo esses 127 120 poucos quilômetros de rípio que a gente pegou como vocês viram a gente passou lá no viaduto onde passa o trem de Las Nubles né e agora a gente vai lá na estação de trem hoje é uma segunda-feira então não tem passeio de trem isso acontece sábados e domingo e a gente vai lá na estação mostrar o trem pra vocês é o trem ele parte daqui de Santo Antônio de Los Cobres e passa por cima do viaduto lá Polverixa eu não sei se assim se pronuncia o nome do viaduto e esse trem é um dos trens mais altos do mundo porque esse viaduto ele fica 4.220 metros de altitude acima do nível do mar então ele é considerado um dos viadutos se não o maior viaduto do mundo a gente passou por lá ontem tiramos fotos e hoje a gente vai vir aqui dar uma olhadinha no trem porque ele está parado só não vamos fazer o passeio o passeio ele gira em torno de 8 a 10 mil pesos pra questão de 40 minutos só ir lá no viaduto e voltar então a gente achou pesado o valor pro nosso orçamento então a gente não vai fazer esse passeio mas a gente veio conhecer a cidade de Santo Antônio de Los Cobres da onde parte esse místico trem de Las Nubles é exatamente a gente como vocês viram a gente passou ontem lá e é muito alto é bem alto a diferença de altura da catauxa estava pequenininha o tamanho do viaduto o trem pelo que a gente trocou ideias com locais e outras pessoas que acabaram fazendo passeio ou que acabaram vendo o trem ele sai a locomotiva leva o trem com os passageiros até lá dá em torno de uns 11 quilômetros a locomotiva ela faz uma manobra e empurra os passageiros em cima do viaduto e deixa lá pra tomar foto fazer todos os registros e depois a locomotiva volta pra estação existe uma saída de salta também tem uma saída de salta então é uma opção pra quem vai pra salta tem uma opção de vir de excursão aí a excursão traz o ônibus até aqui tem café da manhã passa pelos vilarejos e tal aí você faz o passeio de trem depois volta ou você tem essa opção de vir a Santo Antônio nos cobres que foi o que a gente fez que a gente veio pela ruta 40 pegou todo aquele ripio que a gente mostrou pra vocês e chegou aqui na cidade é tão cansados com os 127 quilômetros de ripio e as 8 horas que nós demoramos pra fazer esses 127 quilômetros depois de conhecermos a cidade aqui de Santo Antônio de Los Cobres e o trem de Las Nubles o que a gente vai fazer? 100 quilômetros de ripio mais 100 quilômetros de ripio pra gente poder retornar pra a gente vai agora fazer o caminho que a gente fez na subida e mostrou pra vocês até as salinas a gente meio que vai fazer um triângulo vamos deixar uma imagenzinha aqui do GPS mais ou menos o triângulo que a gente fez que é a Salinas Grande Susque Susque Santo Antônio de Los Cobres Santo Antônio de Los Cobres a gente vai sair do lado do lado das Salinas Grandes e depois vai descer aquela aquela subida toda sinuosa que a gente acabou subindo onde a gente fotografou a 4.100 metros de altitude na Ruta 52 e vamos passar por uma marca de novo e vamos subir agora pra cidade de Maimará que tem também uma das principais atrações aqui da região que é a Paleta do Pintor tem Tio Cara como sítio arqueológico dos Pucaras então vem muita coisa boa aí nos próximos vídeos já adiantando o conteúdo dos próximos vídeos e também né Franci tem um cemitério muito diferente muito diferente a gente vai trazer no próximo vídeo um cemitério é extremamente diferente bem curioso bem curioso e a gente vai poder gravar pra vocês agora a gente vai pegar esses 100km de hippie o sorriso no rosto o sol lá fora tá maravilhoso mas o vento tá muito frio por que a gente tá saindo de Santa Torre de Los Cobres é feriado hoje na Argentina é a cidade é pequena tá tudo fechado tudo, tudo então e outra situação não tem restaurante aberto, não tem nada a internet aqui é muito ruim ruim a gente tá com tanto o chip da Claro quanto da Personal e ambos não estão funcionando de uma maneira agradável ela funciona mas demora um tempão pra abrir as coisas né então pra gente poder trabalhar amanhã não tem como né então a gente não vai poder ficar aqui hoje então a gente vai ter que seguir viagem pra pegar uma internet melhor não tem como